Para algumas pessoas, elas podem ser somente um brinquedo infantil. Mas para o americano Nathan Savaya, as coloridas peças da marca Lego são a matéria-prima de sua arte. Escolhi as peças de Lego como material para meu trabalho por duas razões. A primeira é porque gosto da aparência única de seus contornos. A segunda é porque quando você vê minha arte de perto, é possível perceber que ela é feita de retângulos pequenos com extremidades afiadas. Mas quando você a olha de longe, esses retângulos se transformam em curvas. Essa é a magia das peças de Lego. Em sua primeira passagem pela América Latina, a mostra The Art of the Brick abre suas portas nesta quinta-feira em São Paulo. Réplicas de clássicos da arte universal, como a Mona Lisa de Da Vinci e o Pensador de Rodin, ocupam um lugar privilegiado na mostra. A exposição também conta com um enorme pelebe dimensional, uma homenagem ao Brasil, em plenos Jogos do Rio. O americano também expressa em sua arte sentimentos humanos, como a raiva e a alegria, através de máscaras colocadas ao longo da mostra. Um dos destaques é, sem dúvida, um gigantesco dinossauro de mais de 80 mil peças. The Art of the Brick fica em São Paulo até o dia 30 de outubro e depois será levada para o Rio.